Tem até uma marca de refrigerante aí que devia ser da minha família antigamente, ó, Nicole Paula. Bonitinho esse negocinho aí. Também achei bonitinho. Ó, fazendo besteira. Aprendendo comigo, que eu que sou assim, vou gravar e sair derrubando as coisas. Os pratinhos aqui legais, ó, 11, 12 dólares. E aí, galera, Nicolas Miranda por aqui. Hoje eu vim conhecer o Cracker Barrel, que é um restaurante típico americano aqui. A gente ia vir tomar um café da manhã uma vez, quando a gente tava viajando, quando a gente foi pra Charlotte. Mas nunca almoçamos por aqui e todo mundo fala que o almoço aqui é bem legal. E hoje eu tô aqui com ela, a mais linda de todas, a mais bela da criação, a minha amada. A mamãezinha mais linda desse mundo. E hoje vamos almoçar aqui no Cracker Barrel. Eu não sei como é que pronuncia direito se é Cracker Barrel, Cracker Barrel, mas eu vejo as pessoas falando Cracker Barrel. Então, ó, tá aqui, pertinho de casa, aqui em Kissimmee. O restaurante dele é bem legal, né? É muito legal a decoração dele. Ele tomou café da manhã. A lojinha dele é muito legal e ele é um restaurante meio, tipo, estilo fazenda, assim, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem várias coisas de placas de decoração, vou mostrar pra vocês. Sabe aqueles programas que eu via muito de caçadores de relíquia? Parece muito isso, sabe? Tipo, ó, plaquinha da John Deere, Atlantic. Umas coisas meio antigas, assim, sabe? Uma pegada meio fazenda, tá vendo? Olha que legal. Isso é só o lado de fora, vocês vão ver por dentro como que é legal, ó. Várias plaquinhas e tal. É muito legal a decoração desse lugar aqui. E tem também cadeiras de balanço à venda. Eles vendem, né, amor? Isso aqui, ó, que legal aqui, ó. 219 dólares uma cadeirinha de balanço dessa. Tem outras também, mas é mais ou menos a mesma faixa do preço. Ó, 239. E por aí vai. Bem legal. Isso aqui é coisa realmente típico de americano, né? Que bota na varanda de casa. Aqui, amor, ó. Cheese Bacon Homestyle Fried Chicken. Esse daí tá com um cara boa, hein? Ó. Grava o nome aí. Cheese Bacon Homestyle Fried Chicken. Ó, coisa de fazenda também, tá vendo? Tipo, de boi e tal. Ai, amor, não acredito que tem aqui. Olha o que que tem. A patroa já ficou encantada. Aí, o nosso topo de bolo era esse negócio aqui da Willow Tree. Vamos ali, gente, dá uma olhada. Muito legal. São várias decorações assim que você pode montar a sua família. Vamos lá pra gente ver a lojinha. Como aqui tá escuro, eu tive que tirar da outra. Senão a qualidade ia ficar péssima. Vocês podem se surpreender que tem de tudo um pouco, amor. Tem muita coisa legal, gente. Olha quanta coisa legal pra jardim. Ó, isso aqui, né? Tipo, esses ovomelos e tal. Uau, 29 dólares a 40 dólares. A lojinha deles é bem grande, ó. Ó. Gente, a qualidade não vai ficar tão boa porque a luz aqui tá muito baixinha. Mas olha o que eu falei pra vocês de decoração de fazenda que tem, ó. Uns baldes meio antigos, uns negócios, sabe? Bem antigões assim, coisa de fazenda mesmo, ó. É o estilo aqui do Crick Barrel. A gente ficou muito surpreso quando a gente veio a primeira vez porque a gente não imaginava que era assim, sabe? Típico americano mesmo, sabe? E tem de tudo, gente. Ó, que legal. Ó, é uma fonte de concha. R$ 49,99. Bem legal. Esse relógio aqui, ó. 100 dólares. Um relógio de fotos. Bem legal também. Muita coisinha bacana de mar, ó. R$ 39,99 essa luminariazinha. Tem de tudo aqui, gente. Coisas mais padrão americano também, ó, pro 4 de julho, né? Tipo um jogo de... Jogo da velha. De madeira, grande. Uma panela de ferro com aquela águia dos Estados Unidos. Camisa dos Estados Unidos. Bandeira. Bem legal, gente. Muita coisa interessante aqui. Peço desculpa aí pela qualidade nessa parte aqui, porque realmente tá bem escuro aqui dentro, então não tem câmera que aguente. Mas, ó, a patroa já tá ali de olho no negocinho que ela gosta. E aí, amor? Bem legal. Quanto tá o negocinho? Ah, muito negocinho. Ah, já com o bebezinho. Ah, legal. A gente pode comprar depois, quando o nosso bebezinho nascer, ó. Nosso baby. R$ 45,99. Opa, tá desfocado. Segura pra mim, por favor. Eu vou focar aqui. R$ 45,99. Foi. Tem velhinhas também, ó. Velas. Bastante coisa legal aqui, gente. Interessante. Coisas, ó, de decoração. Casaco da NASA. R$ 7,99. Isso aqui é escrito Facebook. R$ 79,99. R$ 7,99. Não, amor. É que isso aqui é o relógio. Ah, tá. R$ 7,99. R$ 7,99. Ah, tá em cima do coisa ali. Achei que era. Bonitinho esse negocinho aí. Também achei. Bonitinho. Ninguém viu. Fazendo besteira. Aprendendo comigo. Que eu que sou assim. Vou gravar e sair derrubando as coisas. Ó, muita coisa legal. Mas agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Na parte do restaurante. Aqui tem mais coisinha de decoração. Ó, coisa de noiva. Bonecos. Muitas coisas, ó. Legais. Gente, bem legal. Tem até cartões também de aniversário. De presente. Então a lojinha aqui também vale a pena a visita. Mesmo que não for entrar no restaurante, vale a pena a visitinha na loja aqui pra conhecer. Olha quanta coisa de fazenda. Coisas antigas, cara. Olha que legal. Até coisa pra cavalo, ó. Muito legal, gente. Olha isso. Máquina de escrever antiga ali em cima, ó. Ó. Cara, é muito legal. É muito legal, gente. Tirou o alvo aqui, ó. Ele é assim de jogar ali o dado, né? Dardo. Tem xadrez, aí uma parte de brinquedos ali. Coisa mais infantil. Muito legal, gente. Bora lá pra dentro do restaurante que a gente tá cheio de fome. A gente vai comer e mostrar tudo pra vocês. Ó, e aqui, ó. Hostess Station. Você precisa vir aqui marcar a sua vez na fila. Olha lá, você já tá aqui. Marcando. Uma mesinha pra dois. Ela já pega os cardápios e já leva a gente pra dentro do restaurante. E dá uma olhada, gente. Todo restaurante também tem essa mesma temática de fazenda. É bem legal, ó. Deixa eu mostrar pra cá pra vocês. Rapidinho, tá, amor? Já volto aí. Olha que legal. Essa parede aqui, ó. Tem um peixe. Tem uma espingarda. Tem até aqui, ó. Um alce, né? Um veado ali, é morto. Olha que legal, gente. Uma lareira aqui. Muito legal. Coisa de telefone antigo. Muito bacana, gente. Tem até uma marca de refrigerante aí que devia ser da minha família antigamente. Ó, nickel, cola. Bom, e vamos ao menu, galera. Ó, esse aqui é muito comum a galera comer milho, assim, no almoço, essas coisas. Esse aqui que a gente viu lá fora, cheesy bacon, homestyle, chicken. Parece ser bom, hein? Ó. Os pratinhos aqui legais, ó. 11, 12 dólares. Ó, esse aqui, steak and egg, casserole, 12,99. Aqui, ó, lunch and dinner. Aí vem esse outro cardápio aqui, ó. Que é almoço e jantar, tá vendo? Ham, lunch and dinner. Aí vamos dar uma olhada aqui nos preços, ó. Broccoli, cheddar, chicken, 13,99. Turkin dressing, 13,99. Por aí vai. Ah, mas tem os dias da semana. Hoje é domingo. Aí tem esse aqui, ó. Sunday homestyle chicken, 13,99. E por aí vai. Esse aqui são cafés da manhã que tem o dia inteiro. E vocês veem o preço aí, ó. 12, 13, 10. Bastante coisa interessante. Vou ver que vocês param o vídeo aí pra olharem de novo, né? Caso estiver passando muito rápido. Ó, esses aqui são os favoritos do Crick Barrel. Ó. Os preços são bem atrativos ali. E o mais caro é de 14 dólares, 15 dólares. Ó, legal, gente. Home cooking, classic starter. 9,99. E por aí vai, gente. Você dá mais uma olhada aqui no cardápio das bebidas, ó. Enfigerante, ó. Soft drink, 3,49. Refill. E eu tenho que fazer aqui nesse cardápio relato também. Aham. Ah, ó. Legal também. Tipo um petisquinho assim, né? Tips, tender chips. 17 dólares. Hum, já gostei. Ó. Já gostei, gente. Esse que estava no cardápio lá da frente, a 12,49. Tem uma cara muito boa. Pô, acho que eu vou nele, hein? Aquele lá da frente. Cheese, bacon, chicken. É. Vamos ver o que a gente vai pedir, gente. A few moments later. Já chegaram aqui as nossas bebidas e como é de lei. Aquele brindezinho. A nós. A nossa bebida. E chegou aqui o Rango, galera. Eu pedi esse prato aqui, ó. Vem com franguinho, carninha, camarãozinho. Pediu um mashed potatoes, que é a purezinha de batata. Thank you, my friend. Chegou aqui o nosso ketchup agora. Batatinha frita. Vou te mostrar essa cestinha de pães aqui com manteiga também. E o prato da Larissa é aquele que eu mostrei lá na frente. Só que ela pediu dois acompanhamentos. Mashed potatoes e mac and cheese. Vem, amor. Só o suquinho, porque ela disse que amou o suco de laranja, amor. Eu não recorrei. O suco de laranja daqui dos Estados Unidos. Não é todo lugar que é bom, gente. Parece que eles batem o bagaço junto com a laranja e fica muito ruim. Mas, enfim, o prato tá bem apresentado aqui. Eu gostei. O restante tá bem legal. E bora que depois eu mostro pra vocês quanto vai dar a nossa conta no final. Gente, eu provei um pãozinho desse aqui. Confesso que eu não gostei do pão. Não gostei nem um pouco. Mas o restante tá maravilhoso. Vou provar minha comida ainda, né? Aparentemente, né? Vamos aqui a algumas considerações. Camarãozinho, acho que poderia ser melhor. Mas não é ruim, não. Gostei. Só acho que o nosso brasileiro é melhor. Frango e carne estão top demais. O pôrzinho de batata é muito gostoso. A batatinha frita é muito boa. O mac and cheese da Larissa ali a gente não curtiu muito também. Ele tá tipo meio sem tempero, assim. Não é muito gostoso. Poderia ser mais gostoso, né? Poderia ser melhor, né? Mas de resto tá bem legal, né, amor? O purê tá bom, o frio tá bom também. Dobra. E esse pão aqui, gente, pelo amor de Deus, não gostei nem um pouco. A Larissa nem provou, não quis nem provar. Quando eu falei que era ruim, ela não quis nem provar. Nicolas, como ele disse. Você falou que não é bom, já aprendi. Pois é. E o suco de laranja também, muito ruimzinho, gente. Não deu nem pra beber. Após ver que o pão tá achinho ainda. Mas, no geral, ok. Deve ter outras coisas no cardápio também melhores. É porque a gente não conhece, mas tá aí. Valeu a experiência. Mas tem coisa aqui que poderiam ser melhores. Uma coisa engraçada aqui do Cricker Barrel, assim como alguns restaurantes americanos estarem a conta antes de você ter terminado. Ou seja, não deu nem chance de se a gente quiser uma sobremesa, alguma coisa. Mas, enfim. Já tá aqui o valor total. Sem a gorjeta. 39,52. Aí, com a gorjetinha, vai pra uns 40 e poucos, por aí. Bom, gente. Esse foi o Cracker Barrel. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Deixa seu like também no vídeo e se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações, porque vem muita novidade por aí. Então, é isso. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.